E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha! Professor Rafael para mais uma olhinha aí hoje com vocês. Mais uma sexta-feira chegando, né? Nossa segunda sexta-feira do ano. E vamos aí fazer mais uma atividadezinha, tá? Para poder descansar o final de semana, beleza? Então o que nós iremos fazer hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do mini basquete, tá? A gente fez isso daí no ano passado, tá? A gente construiu o jogo, tá? E eu vou reutilizar o mesmo jogo que eu tenho aqui já, porque eu não desfiz dele, tá? Então vou mostrar ele para vocês, daí vocês vão montar em casa, caso vocês não tiverem mais, tá? Então assim, o que nós iremos precisar? Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o basquete, né? O basquete usa aquela bola laranja, com os riscos pretos, grandona, tá? Que a gente faz o arremesso na sexta, joga cinco para cada lado e tudo mais, beleza? Tem que driblar a bola, na verdade não é quicar, né? É driblar a bola. A gente usa esse termo, tá? Para poder jogar. E nós não podemos andar com a bola na mão, tem que passar para os companheiros e tudo mais, beleza? Esse é o basquete, tá? Nós iremos fazer o mini basquete. Só que aqui nós iremos fazer só a parte de arremesso, tá? Que entra também um pouquinho a questão de motricidade fina, tá? Porque assim, nós iremos utilizar copinhos descartáveis, tá? E uma bolinha de pingue-pongue. Então a gente tem que jogar ali e fazer uma roda de pinça, tá? Então, primeiro a gente vai jogar direto no copinho, depois a gente vai pingar na mesa e jogar para lá. Então, por isso da motricidade fina também, beleza? Então assim, como que vai ser a questão da construção desse mini basquete? A gente precisa de alguns materiais, tá? A gente precisa de um papelão, tá? Aqui, ó. Um papelão, uma caixa de papelão, tá? Copos descartáveis, tá? Fita ou alguma coisa para grudar o copo e caneta para a gente escrever, tá? Então ele vai ficar assim, ó, nesse formato aqui, ó, tá? Aqui vai ficar ao contrário, a questão do número, mas aqui é 10, 20, 30, 10 e 20, tá? Esses são os pontos que nós temos aqui, tá bom? Então depois a gente vai colocar em cima da mesa lá, ele vai ficar paradinho lá, tá? Se qualquer coisa, se vocês colocam um suporte atrás, alguma coisa para segurar, e aí nós teremos que tentar jogar as bolinhas aqui dentro de cada um, tá bom? A gente vai fazer alguns arremessos ali, tá? E tentar acertar ali, beleza, galerinha? Então assim, primeiro eu jogue só você, depois você pode chamar um coleguinha para jogar junto, para brincar um pouquinho, pode chamar o pai, a mãe, é uma atividade bem bacana, que a gente se distrai, a gente brinca e pode jogar quantas vezes a gente quiser, beleza? A gente pode jogar para quem marca mais pontos, colocar lá, vamos colocar 5 arremessos e ver quem faz mais pontos, tá? Qualquer coisa pode fazer um arremesso de cada também, para ver se acerta ou não, tá? E aí o que acontece? Conforme vocês vão repetindo, vocês vão aumentando a distância também, tá? Repete umas 4 ou 5 vezes aumentando a distância, beleza? Tanto na questão de jogar direto no copinho, quanto na questão de pingar e jogar, acertar o copinho. Beleza, galerinha? Então vamos lá brincar, se divertir um pouquinho. Valeu! Galerinha, olha só, eu vou utilizar aqui, ó, 6 bolinhas, tá? Que é o que eu tenho aqui, então como que vai funcionar agora a parte da brincadeira em si? Primeiro nós iremos jogar, tá? Tenta jogar direto, tá bom? Jogar aqui e acertar aqui, beleza? Joga, né? Aqui no caso eu tenho 6, eu vou jogar 6 vezes, beleza? Vocês jogam ali, repetem 5, 6 vezes o quanto vocês quiserem. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pingar na mesa a bolinha e tentar acertar lá, tá bom? Se caso você estiver em alguém em casa, chame pra brincar junto, tá bom? Até mais legal pra ver o celular matando um ponto, beleza? Então eu vou mostrar lá pra vocês, ó. Primeiro não é assim, tá? Eu vi errado, tá bom. Aí, pô. 30, 40, e aí, vamos ver aqui, ó. 60, 60 com 40, com 40 são 100. 110 pontos na primeira tentativa, beleza? Agora eu vou, aqui é a minha tentativa de jogar aqui, ó. Vamos lá, tenta. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Basta vendo que você tem que assistir só 40 pontos, galerinha. Então, a brincadeira é mais ou menos isso daí, tá bom? Então, assim, brinquem em casa, façam do jeito que vocês acharem mais legal ali, tá? Se vocês quiserem pintar, fazer desenhos, essas coisas ali na tabelinha, pode fazer. Beleza, galerinha? E essa é uma brincadeira que vocês podem fazer a qualquer hora do dia, podem brincar em dia de chuva, podem brincar bastante, beleza? Então, valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!